Investigando nomes de alto calibre, torcedores do Vasco vislumbram contratação impactante para surpreender Diego Aguirre. Possível reforço poderia vestir a tão desejada camisa 10 do Gigante da Colina. O cenário do mercado de transferências está pulsante e cheio de emoção. No universo do futebol brasileiro, várias equipes estão ativamente em busca de talentos para elevar a qualidade de seus elencos. Seja através de jogadores renomados ou jovens promessas, talvez já há algum tempo não testemunhávamos movimentações tão marcantes em solo nacional. Podemos destacar a recente chegada de Luiz Soares ao Grêmio e a vinda de Guelri Medel para o Vasco da Gama. Dentro desse contexto, o clube carioca está determinado a reforçar seu time de forma assertiva nesta temporada. Demonstrando interesse em várias personalidades futebolísticas e competindo com outras equipes do Brasil, o Gigante da Colina deixa claro que a 777 partners está plenamente comprometida a investir no Vasco para evitar o rebaixamento. Diante disso, a apaixonada torcida sugere que a direção do clube dê um verdadeiro golpe de mestre em Diego Aguirre, trazendo um jogador que elevaria o status da equipe a um novo patamar. O nome do meio-campista Roberto Pereira tem dominado as conversas entre os torcedores do Vasco nos últimos dias. Após o acordo com o Lanzini ser interrompido e a confirmação de que Vieto seguirá para o futebol árabe, os fervorosos fãs do Vasco estão propondo que Paulo Braggs e sua equipe apresentem uma oferta atraente para o argentino de 32 anos. De acordo com o portal Salário Esporte, o jogador tinha um salário mensal em torno de 650 mil reais enquanto atuava no futebol europeu. A 777 partners já deixou claro que não medirá esforços em seus investimentos, uma vez que o objetivo da SAF é manter o Vasco longe do risco de rebaixamento para a Série B do Campeonato Nacional. Com a expectativa crescente, o Vasco busca uma jogada estratégica para surpreender Diego Aguirre e trazer o jogador desejado para vestir a histórica camisa 10 do clube. Em um período onde cada passo é crucial, a torcida anseia por um futuro promissor para o gigante da colina.